Uma curiosidade, assim que a gente chegou aqui agora, eu liguei o celular, liguei a câmera e apareceu o seguinte aviso, eu devia ter tirado o print, o celular está super aquecido, a sua câmera será desligada em 5 segundos. É muito bom ter você por aqui mais uma vez, hoje vamos conhecer um pouco da história de Kaikó, o vídeo completo vem logo após a vinheta, enquanto isso deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sou o Rinaldo e junto com Josiane e minha esposa já visitamos todos os municípios do Rio Grande do Norte, fomos lá em Kaikó, fizemos esse vídeo e esperamos que você goste então, senta aí que lá vem a história. Kaikó faz parte da região Ceridó e está distante da nossa capital natal, aproximadamente 282 quilômetros. Tem em sua área territorial 1.228 quilômetros quadrados, onde estão cerca de 69 mil caicoenses, de acordo com a estimativa do IBGE. A história do povoamento de Kaikó está intimamente ligada à de toda a região lá do Ceridó e também até de alguns municípios do estado da Paraíba. Acredita-se que os primeiros fundamentos de colonização tenham sido lançados por volta de 1700, quando batedores paraibanos adentraram na região para caçar os índios que habitavam nas proximidades da confluência do rio Barra Nova com Ceridó. Depois que os índios foram expulsos, vieram os plantadores de fazendas, surgindo então os primeiros núcleos demográficos inteiramente voltados para a criação de gado ou de índios. Logo correram para o local vários paraibanos, pernambucanos e até portugueses, a fim de situarem seus gados na terra conquistada. Meu Deus do céu, que terra quente é essa Jesus? Kaikó não é de brincadeira não, é quente de verdade. A gente agora está aqui na prefeitura de Kaikó para fazer aquela foto do nosso desafio valente, fazenda de chuva. Já já a gente se torna valente. Vamos estar se preparando ali mais uma vez. Ei, ô terra quente, meu celular deu erro, disse que estava super aquecido, para você ter um fio, para você tirar um fio. Vamos lá, vamos lá, foto da prefeitura de Kaikó. Três, dois, um. Vai agora. No intuito de interiorizar o povoamento do Nordeste, o Marquês de Pombal elevou a condição de vila, batizando de Vila Nova do Príncipe, em homenagem ao então príncipe e futuro rei, Dom João VI. Em 1748, quando toda a região do Seridó ainda pertencia à freguesia de Piancó, na Paraíba, já era conhecida a povoação também denominada Seridó, possivelmente situada no local em que mais tarde se assentaria a cidade de Kaikó. Essa povoação, que parece ter sido a mais antiga do município, é citada em carta dirigida ao governador de Pernambuco, datada de 1787, e que defendia a elevação do povoado a município. Em 15 de dezembro de 1868, o governador da província, Manuel José Marinho, assinou a Lei Provincial nº 612, elevando a mesma à categoria de cidade com o nome de Cidade do Príncipe. Até que em 1890, o governo provisório alterou o nome para Cidade do Seridó. Tal decreto foi revogado em 7 de junho do mesmo ano, alterando o nome da cidade para Kaikó, o nome indígena pelo qual era conhecida desde a sua fundação. Com temperaturas que podem passar dos 40 graus em determinadas épocas do ano, Kaikó é uma das cidades mais quentes que nós já visitamos. Não a mais quente, mas ela está sendo top 5, com certeza. Uma pausa nos trabalhos e viemos aqui conhecer o restaurante que é a indicação do nosso amigo Bené, lá do motoclube Águias de Aça. Zeca Barrão, desde 1999, aqui em Kaikó. Mas deixa eu dizer uma curiosidade, assim que a gente chegou aqui agora, eu liguei o celular, liguei a câmera e apareceu o seguinte aviso, eu devia ter tirado o frio. O celular está super aquecido, a sua cambeira será desligada em 5 segundos. É Kaikó, viu? Frio que só! Frio que só! A ilha de Santana trata-se de um complexo turístico rodeado pelo rio Ceridó, dispondo de ginásio, praça, anfiteatro, área de caatinga conservada, ciclovias, pontos geológicos de importância como a Pedra da Baleia, espaços para eventos, dentre outros. Atualmente, está em curso o projeto de transformação das margens do açude do recreio em unidade de conservação. Kaikó faz limite com os municípios de Jucurutu, Orânia, Cruzeta, São João do Ceridó, Jardim do Ceridó, Ouro Branco, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas e São Fernando. Ouro Branco, São João do Ceridó, Jardim do Ceridó. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que você tenha gostado. Então, se gostou, arrocha o dedo aí nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de amigos para que mais pessoas saibam da história dessa cidade e também conheçam o nosso canal. Tchau! 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 Nós tentamos passar o que vimos da melhor maneira possível, mas nunca cansaremos de te lembrar. E se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!